Bom, gente, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade, então, na verdade, nós vamos finalizar a questão da CL hoje e chegamos numa parte do conteúdo que é bem importante, que são as máscaras coringa. A máscara coringa, vocês já visitaram ela quando vocês estudaram o protocolo OSPF. Na configuração do OSPF, era definida a máscara na hora da configuração. Então, por exemplo, quando vocês iam inserir alguma interface de vocês no processo de roteamento, vocês diziam o quê? Vocês colocavam o comando network, o IP da interface, ou da rede ao qual aquela interface faria parte do processo de roteamento. E aí vocês diziam a máscara coringa, né? Se é uma rede barra 24, por exemplo, a máscara coringa ficaria 000255. E aí eu complementaria o comando com a área, colocaria na área, por exemplo, área 0. Tá? Vocês viram lá que para eu encontrar a minha máscara coringa, na verdade, muitos dizem que ela é o inverso da máscara de rede. A gente vai ver que não é bem isso aí. Para eu encontrar a máscara coringa, qual é a forma que vocês faziam? Vocês pegavam lá, por exemplo, a máscara barra 24, que em formato décima pontuado é 255.255.255.0 e diminuíam ela de tudo 255. Tá? Os 32 bits 255. Aí nós teríamos o quê? 0.0.0.255. Isso seria a minha máscara coringa por um barra 24. Tá? Só que a máscara coringa quer dizer muito mais do que isso. A gente tem o quê? Eu costumo dizer que tudo que for zero, né, na minha máscara coringa, eu costumo dizer que eu me importo, né? Então eu digo care, me importo. Tudo que for um na minha máscara coringa, eu vou dizer que don't care. Ou seja, quando for zero, eu vou me importar, né? Então deve haver uma correspondência. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o endereço 192.168.10.0 barra 24, e vocês inserirem essa máscara coringa aqui, né, 0.0.0.255, o que eu estou querendo dizer para o processo de roteamento, tá? Estou querendo dizer para o processo de roteamento o seguinte, ó. Se eu digo que zero, eu me importo, é o care aqui em inglês, né, e o 1 é don't care, ou seja, eu não me importo, pode ser qualquer coisa, estou querendo dizer para ele o quê? Olha só. 0.0.0.0.255. Ou seja, tem que ser exatamente 192 no primeiro octeto, tem que ser exatamente zero no segundo octeto, tem que ser exatamente 10 no terceiro octeto, e no quarto octeto pode ser qualquer coisa. porque eu tenho aqui, ó, de zero em decimal, né, até 255, ou seja, as 256 posições que eu tenho lá com 2 elevado a 8, pode ser qualquer valor de zero a 255, eu não me importo. Então, o que acontece? O roteador vai receber uma requisição vinda para 192.168.10, ele vai olhar, primeiro octeto tem que ser 192, porque a máscara é tudo zero, coringa, 168 porque a máscara é tudo zero, coringa, 10 porque a máscara é tudo zero, coringa, e no quarto octeto, como a minha máscara coringa é 255, né, e quando for 1, eu não me importo o que vem ali, então pode ser qualquer valor, de zero até 255. Então, se chegar, por exemplo, a uma requisição para 192.168.10.230, vai dar match. Por que vai dar match? Porque o quarto octeto aqui, onde eu tenho 1, que eu digo que eu não me importo, fechou, ó, 230, por exemplo, está dentro daquele range permitido lá, né, ou daquele espaçamento permitido, tá? Então, o que acontece aqui com a máscara coringa? Quando eu tiver zero na minha máscara coringa, tem que haver uma correspondência, né? Então, tem que ser exatamente o valor que está lá. Quando for 1, eu vou ignorar o que estiver vindo ali, ou seja, eu não vou me importar com aquilo ali, não vou fazer nenhum teste no meu quarto octeto, ou no meu segundo octeto, não importa, no meu terceiro octeto, desde que eu tenha um match entre bits zeros e bits ones. Então, de novo, quando for zero, tem que ser exatamente igual ao que eu informei na minha ACL, ó, na minha máscara coringa. Quando for 1, qualquer valor eu vou aceitar, tá? Vamos olhar um pouquinho mais para frente o que a gente tem aqui de exemplos. Então, olha só o que a gente tem aqui, por exemplo. Está chegando um pacote, ó, com destino, ó, no sentido de in, né, na interface do meu router. Está chegando aqui, ó, nessa interface aqui, no sentido de in, um pacotinho, né, com destino a 10.001. O que acontece? Se a gente configurou uma CL naquela interface lá, por exemplo, a gente criou lá a CL número 10, e colocamos uma regra para 10.000 com a máscara coringa 0.255.255.255. O que eu quero dizer para o roteador quando eu insiro essa máscara coringa aqui? Eu quero dizer o quê para ele? que no primeiro octeto qualquer endereço que estiver chegando lá, né, que tenha esse valor aqui, 10.00000, o que eu estou dizendo para ele? No primeiro octeto tem que ser exatamente igual a 10. Então, tem que ser 10. Porque eu me importo, né, tudo que for zero na minha máscara coringa, eu vou me importar, eu vou verificar, eu vou validar. Os outros octetos que eu tenho aqui, o que a gente falou lá? Que quando é 1, tanto faz, eu não me importo, né? Então, o segundo octeto pode ter qualquer valor, o terceiro octeto pode ter qualquer valor, e o quarto octeto pode ter qualquer valor. Como o endereço que está chegando lá, o valor, né, do endereço de IP é 10.001, e, baseado na minha máscara coringa, que eu configurei, 0, 255, 255, 255, o que aconteceu? Deu um match, né? Bateu lá com a minha CL, ou seja, exatamente aquilo que eu queria que acontecesse. Os outros octetos, eu não me importo. Ah, então poderia ser qualquer valor aqui, poderia ser 10.10.40.2.3.1, que ia dar match de qualquer maneira, né? Porque eu configurei minha máscara coringa para dizer que os outros octetos, tanto faz. Agora, o primeiro octeto tem que ser 10. vamos olhar isso aqui de novo, aqui com um pouquinho mais de... Olha só. Vocês vão ler, né, ou vão ver em alguns lugares, tem muitas pessoas que dizem o quê? Que a máscara coringa, ela é o inverso da máscara de rede, simplesmente por causa daquela conta que a gente viu aqui, né? 255, 255, 255, que é uma fórmula que a gente usa para encontrar rapidamente a máscara coringa, né? Então, aquele exemplo que nós vimos lá anteriormente, eu disse que para achar minha máscara coringa barra 24, eu diminuiria o meu barra 24 em formato decimal pontuado de tudo 255, né? Daria 0, 0, 0, 255. Mas na verdade, gente, isso não é bem assim. A máscara coringa não é o inverso da máscara de rede, simplesmente. Ela é uma maneira que a gente tem de verificar bit a bit se os valores que estão chegando lá na minha interface de rede ou que estão saindo, né? Que estão no sentido de in ou no sentido de out lá da nossa CL, eles estão batendo, né? se vai dar match ou não no endereço para que eu possa tomar a decisão lá que eu configurei na minha CL de deny ou de permit. Então, se a gente pensar que eu tenho o quê? Quando for 0 na minha máscara, quando for 0 na minha máscara, eu vou comparar, eu vou verificar se o valor que eu estou recebendo bate com o valor que eu configurei na minha CL. quando for 1 eu vou ignorar aquele valor que está ali porque pode ser qualquer valor desde que dentro do intervalo que eu configurei. No caso do exemplo que eu dei aqui 0, 0, 0, 2, 5, 5 o que acontece? Se eu tivesse o endereço, por exemplo, lá 1, 7, 2 1, 6 10 ponto 30 com essa máscara coringa 0 ponto 0 ponto 0 ponto 2, 5, 5 quando chegasse lá uma requisição por exemplo no sentido de in na interface do meu router né? Chegou aqui na minha caixa no sentido de in eu vou verificar se eu tenho correspondência na minha CL então se chegou esse endereço 172.16.10.30 eu vou olhar a CL que eu configurei então se na minha CL eu tiver essa máscara que está aqui embaixo o que vai acontecer? no primeiro octeto tem que ser exatamente 172, no segundo octeto tem que ser 16, no terceiro octeto tem que ser exatamente o valor 10 e no quarto octeto pode ser qualquer coisa por que qualquer coisa? porque aqui eu tenho tudo 255 agora se eu tivesse configurado por exemplo uma máscara coringa 0 0 0 0 7 tá esse 7 aqui equivale por exemplo a 1 barra 28 então 172.16.10.30 eu não daria match por que que eu não daria match? porque o 30 o valor 30 aqui em decimal tá fora dos valores que eu estou esperando receber dentro dessa minha CL por que? porque olha só o primeiro octeto ok deu match né tudo 172 16 deu match 10 deu match e aqui eu disse que pode ser qualquer coisa só que quando eu mudei para 0.7 aqui eu estou dizendo qualquer coisa entre 0 e 6 tá então se chegasse ali o valor se em vez de 30 por exemplo fosse 8 daria match mas como o valor é 30 não deu match ou seja não cumpriu os requisitos que eu configurei na minha CL o que a gente tem aqui ó vamos olhar essa tabelinha aqui com mais calma a gente diz o que? que a posição do bit do octeto e o valor de endereço do bit então o que que é isso? a gente tem lá né como trabalhando octeto a octeto eu tenho lá o meu cada octeto com 8 bits né então eu tenho 2 na 8 equivale o que? a 256 possibilidades que são de 0 até 255 essas 256 possibilidades né então se eu pegar aqui a utilizando a lógica da matemática binária que a gente já viu anteriormente o que que eu tenho? quando chegar por exemplo esse valor aqui 30 esse valor aqui tá em decimal o halter ele vai verificar esse valor em binário então como é que eu faço esse 30 aqui em binário né eu tenho 128 é muito alto então eu desligo 64 é muito alto eu desligo 32 também é muito alto eu desligo 16 eu vou ligar tá vou ligar o 8 16 mais 24 8 mais 4 28 né 16 mais 8 24 mais 4 mais 4 28 mais 2 30 e o 1 eu desligo porque já fiz o meu valor 30 aqui ó então esse meu 30 em decimal equivale a esse valor aqui em binário tá se eu seguir a minha lógica lá que 0 significa que eu deve corresponder né eu me importo é o meu care e o meu 1 significa don't care eu não me importo se eu tivesse configurado né a a minha CL por exemplo vamos colocar aqui um um 224 né vamos colocar aqui 31 não vamos colocar uma uma menor 240 tá que aí eu tenho 15 na minha máscara coringa onde é que eu tô tirando esses valores aqui né estranho né 7 15 só que na verdade né gente o que que eu tenho a minha eu diminuo de tudo 255 né então se eu tivesse encontrando esse meu barra 27 aqui por exemplo meu barra 27 eu tenho 224 lá na minha máscara certo então se eu tenho 224 lá na minha máscara vou apagar aqui né usar o exemplo do do barra 27 eu tenho eu tenho eu teria o que 255 255 224 se eu diminuir né a minha máscara aqui eu vou ter o que 255 menos 224 31 então minha máscara coringa por uma máscara decimal pontuado barra 27 seria o que 000 31 no nosso exemplo aqui ó que eu usei o barra 30 né eu teria match daria match o que que vocês acham ó aqui eu teria 31 eu estaria dizendo o que que eu não me importaria com o valor do quarto octeto se fosse algo entre 0 e 30 ou seja 31 né na verdade 31 aqui o que que eu estaria levando em consideração 32 valores então o que que eu tenho se o valor que chegou foi 30 ele tá dentro tá dentro desse meu espaçamento de 0 até 31 tá né então eu vou dar match então alguns exemplos aqui né que o material traz pra gente o que que é olha só se eu tiver com tudo 0 o que que ele tá dizendo ó corresponde a todos os bits de um endereço então por exemplo se eu configurar aqui uma máscara coringa né 192 168 o endereço 192 1810 30 com máscara coringa 0000 tô querendo dizer o que que eu tenho que comparar os quatro octetos nesse nessa composição aqui os quatro tem que ser iguais então tem que ser 192 tem que ser 168 tem que ser 30 tem que ser ou tem que ser 10 tem que ser 30 tem que dar match exatamente em todos os valores eu faço isso quando eu quero representar por exemplo um único host né gente então se eu quisesse dar match num único endereço apenas se eu quisesse bloquear ou permitir um único endereço eu usaria uma máscara coringa 0000 tudo zero tá no outro exemplo aqui o que que eu tenho eu vou ignorar ó os últimos seis os dois primeiros aqui tem que ser exatamente esses aqui ou seja tem que ser exatamente um 92 o que tá chegando depois aqui eu não vou não vou me importar né porque porque tá tudo em um então não importa o valor que tiver nos demais porque tá tudo em um no outro exemplo o que que eu tenho esse aqui né eu tô ignorando os últimos quatro bits esses primeiros aqui ó tem que dar match no outro exemplo que tá ignorando seis e no último ó tudo um seria o que né 255 255 255 se eu fizer essa lógica com esse endereço aqui pode ser qualquer valor que tiver chegando aqui eu não vou eu não vou me importar porque tá tudo um ó então é qualquer coisa qualquer qualquer endereço que chegar independente do valor que tiver nos quatro arquitetos eu vou aceitar eu vou dar o meu match tá então vamos adiante aqui ó exemplo né vamos agora usar um exemplo aplicado na CL mesmo o que que eu tenho ó quando eu quero representar um único host que eu falei lá né então se eu quisesse dizer que é o endereço 192 168 10 1 e não importa né se é pra dar permit ou deny nesse caso aqui eu tô apenas fazendo a primeira verificação né então se der match aí toma a ação da regra de permitir um delegar quando eu quero fazer referência a um único host né que seria lá nossa máscara coringa 0 0 0 0 0 conforme a gente viu eu posso usar por exemplo que a gente chama de mnemônico mnemônico é uma palavra que eu represento alguma coisa então o mnemônico aqui ó o host ele é igual por exemplo a isso aqui né 0 0 0 0 ou seja minha máscara coringa tudo em 0 quer dizer que os 4 que tem tem que ser exatamente igual ou seja é um host então eu posso configurar dessa maneira aqui dizendo access list né padrão porque é número 1 aí aqui a ação que ela vai tomar se a minha a o meu endereço aqui bater né então eu vou dar um permit ou endereço de IP 10 1 2 ponto 21 com a básica coringa 0 0 0 0 só que se a gente fosse fazer aquela continha né seria o que seria equivalente a 1 barra 32 então eu posso usar o mnemônico aqui ó e dizer o que access list número 1 permite o host e o host que eu quero lembrando que esse host equivaleria a uma máscara coringa 0 0 0 0 ou seja é exatamente este valor aqui tem que dar match neste valor aqui outro outro mnemônico que a gente pode usar né é o n bastante comum tá porque o n né o n eu tô dizendo ó qualquer coisa né olha só seria equivalente a isso aqui ó qualquer rede né como eu tô dando 2 5 5 2 5 5 2 5 5 no meu na minha máscara coringa eu tô dizendo que é qualquer coisa porque os porque os quatro arquitetos estão todos em um então eu não me importo pode ser qualquer coisa então esse n aqui equivale ao que a tudo 2 5 5 né combinado claro né com 0 0 0 0 ou seja qualquer valor de rede com qualquer posição de máscara né ou seja qualquer coisa então eu poderia fazer isso access list número 1 permit n ou seja qualquer coisa qualquer valor tá aonde que eu usaria um permit n eu usaria antes né da última regra que a gente viu lá de deny implícito então em toda CL que a gente cria conforme nós falamos nas aulas anteriores a última entrada aqui implícita é um deny n então antes desse deny n é recomendado que eu tenha uma regra pra permitir alguma coisa se não eu vou acabar negando tudo tá então eu posso botar no formato de mnemônico ou eu posso botar no formato normal né que seria esse access list 1 permit 0000 ou seja qualquer qualquer coisa né qualquer valor aqui eu estaria aceitando aqui o exemplo a gente já falou lá atrás né diminui de tudo 255 tá então isso aqui é pra gente fazer uma conta rápida né ter acesso ao valor rápido mas é importante que vocês entendam né o que ele tá fazendo aqui tá bom o que que a gente tem ó falei lá falei nas aulas anteriores que são duas coisas né que a gente precisa pra ativar configurar e ativar uma CL que é justamente criar a CL né então primeiro eu vou criar a minha CL e depois eu vou ativar essa CL em uma interface deixa eu só dar mais um exemplo pra vocês aqui do uso da máscara coringa tá só pra gente entender que ela não é o inverso da máscara coringa tá não é deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês ó deixa eu pegar aqui por exemplo eu tenho lá uma empresa tá essa empresa ela tem três filiais e aí a gente definiu lá no nosso plano de endereçamento o que que todos os meus serviços teriam o mesmo final de IP em todas as minhas filiais por exemplo ah o meu servidor lá de biometria biometria teria o IP final 4 tá independente da rede tá ah eu defini lá que o meu o meu print server né o meu PS teria IP final 5 que o meu file server lá na minha filial teria o IP final 6 tá então o que que acontece por exemplo se a gente tivesse trabalhando aqui ó aqui na minha matriz eu tivesse meu servidor da biometria tá então ele tá aqui na matriz ó a rede da matriz é a 10 0 0 0 barra 24 tá essa é a rede da matriz nas filiais eu tenho o que eu tenho as redes 10 0 10 0 né vamos chamar aqui de R1 R2 R3 e R4 R2 tá na minha filial 10 filial 20 filial 30 tá e eu decidi né identificar cada uma das minhas lojas ali com o endereço do terceiro octeto vou botar aqui a minha máscara né pra não ficar vazio isso aqui e aqui né na minha filial 30 eu teria o que 10 0 30 0 barra 24 o que que acontece eu tenho lá meu servidor de biometria né na minha filiais eu tenho lá o painel que vai fazer a leitura da biometria um dedo lá por exemplo né que sei lá o meu crônico tá então seguindo aquela lógica que a gente falou ali olha só eu teria esse endereço aqui na filial 10 configurado para a biometria tá se eu pegasse na filial 30 usando a mesma lógica qual é o endereço que eu atribuiria para o meu console lá de leitura de biometria né 30 né não 40 30 ponto 4 agora onde que entra a CL aqui né gente a CL ela vai entrar aqui vou configurar uma regra né eu preciso configurar uma regra para me proteger a entrada dos dados lá na minha matriz então por exemplo eu vou criar uma CL que vai dizer que somente vai ter acesso uma CL estendida né ao meu servidor de biometria que tá aqui com o IP 10 0 0 vou botar um 4 aqui né para não ficar esse aqui é o meu servidor de biometria que tá recebendo os dados dos clientes de biometria né meus pontos o ponto eletrônico que tá lá nas minhas filiais então eu poderia criar uma CL aqui que teria uma máscara coringa assim ó 0 0 7 0 0 0 0 0 o que eu tô querendo dizer aqui né gente com essa com essa minha com essa minha CL né se eu pegar aqui ó o valor 7 7 em binário né a gente abrir lá a mesma tabelinha que tava lá no exemplo o que que eu tenho pra eu fazer um número 7 em decimal o que que eu preciso desligo 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 8 né ligo ligo este ligo este ligo este e ligo este certo então vou ficar aqui com 3 bits né quando esse roteador aqui ó for verificar as requisições né origem por exemplo esse IP destino ao IP do servidor de biometria o que que ele vai verificar a máscara coringa que a gente configurou 0.0.7.255 ó se a origem do IP é 10 0 10 4 por exemplo né que é o IP do cliente de biometria da filial 10 o que que eu vou fazer a gente viu lá que 0 e 1 0 é care né eu me importo eu verifico e 1 é don't care eu não me importo então é só tem que dar match no valor 10 tem que dar match no valor 0 1 eu não me importo né nesse caso aqui o 10 eu não vou me importar é que a máscara tem que ser maior tá não pode ser uma máscara 7 tá gente vai ver que eu me passei aqui como as redes são 10 né então não pode ser 7 tem que ser 15 tá e aqui tá certo então deixa eu ajustar aqui eu ensinei uma coisa e escrevi outra então pra mim fazer o 15 né eu ligo 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 15 então de novo né quando chegar lá essa requisição origem 10 0 10 4 destino 10 0 0 4 ele vai verificar o que máscara coringa que eu coloquei pra origem foi a máscara 0.0 0.15 0 o que que essa máquina o que que essa máscara tá fazendo ela tá dizendo ó 0 me importo então esse octeto tem que ser 10 o outro octeto é 0 eu vou verificar o que tá chegando lá no endereço de IP é 0 é 0 então ok deu um match na máscara coringa eu botei 15 né então eu vou aceitar qualquer valor ó entre 0 e 15 se o valor que tá chegando ó é o 10 o 10 tá dentro desse range tá então deu um match o último octeto é 0 na minha máscara coringa né eu vou olhar pro último octeto aqui tem que ser exatamente 4 é 4 é 4 então deu um match o que que eu quero dizer com isso gente se eu fosse seguir aquela lógica né do que a máscara coringa é o inverso apenas da máscara decimal pontuado que máscara seria isso aqui máscara de rede vamos fazer o caminho inverso né se é só inverter então eu teria o que 2,5,5 2,5,5 aqui eu teria o que 2,4,8 né que é tudo de 2,5,5 e aqui eu teria 2,5,5 você já vira essa máscara de rede em algum lugar ela é viável 0,0 2,5,5 2,5,5 2,4,9 2,5,5 tentem colocar essa máscara aqui no equipamento ele não vai aceitar tá então uma coisa é usar a lógica né do diminuir tudo 2,5,5 pra eu fazer encontrar minha máscara coringa e outra coisa é eu dizer que a máscara coringa é simplesmente o inverso da máscara da máscara de rede né não é verdade esse exemplo que eu dei aqui simplesmente pra mostrar pra vocês né que eu posso ter uma máscara coringa nesse formato ó eu posso estar manipulando aquilo que eu não me importo em qualquer um dos octetos né fazendo isso eu já quebro esse paradigma que a máscara coringa é o inverso da máscara de rede tá vamos voltar lá então seguimos aqui o nosso exemplo bom então olha só eu criei a minha CL a gente viu anteriormente como é que eu crio né agora eu vou aplicar tá como é que eu aplico isso ó eu entro na interface por exemplo se eu fosse aplicar na interface F0 barra 0 eu faria interface F0 barra 0 entraria em modo de configuração de interface tá e aí eu vou dar o comando ó ip access group o número ou o nome da CL que eu criei anteriormente então por exemplo se eu criei lá uma access list 10 permit n olha só esse número 10 aqui é o valor que eu vou colocar aqui e eu preciso dizer ainda em qual sentido do tráfego de dados do fluxo eu tô aplicando lá na minha no meu router se é no sentido de in ou no sentido de out da minha interface fast 0 a 0 lembrando né o que eu falei lá nas aulas anteriores que eu só posso ter uma CL por sentido né então por exemplo eu só poderia aplicar a CL 10 sentido de in ou a CL 10 no sentido de out não poderia ter a CL 10 a 20 e a 30 aplicado aqui e aqui a 10 a 30 e a 40 não é uma a CL por sentido por interface tá então ok pra eu remover uma CL isso aqui pra mim configurar uma CL né que é a segunda parte lá que a gente falou primeiro eu crio a CL depois eu aplico a CL pra eu remover uma CL eu adiciono lá o no né antes e digo ip access group tá então duas coisas né uma coisa aqui ó eu tô removendo removendo a a CL da interface e aqui ó eu tô excluindo toda a CL mas aí já lá em modo global né porque de novo eu tenho duas coisas que eu tenho que fazer primeiro eu vou criar e depois eu vou aplicar numa interface beleza gente aqui um exemplo né criando uma CL padrão tá um exemplo completo né então eu tô lá em modo configuração global eu dou o comando access list número 1 então é uma CL padrão digo o que eu quero fazer né se é permitir o negar nesse caso vou dar um pad coloco a porção de rede que eu quero permitir e a máscara coringa dessa rede ou seja caso aqui né 1 barra 24 isso aqui né é a primeira coisa aqui ele tá dando um exemplo eu posso utilizar né o comando remaker aqui remake pra quê? pra me colocar uma descrição a CL então se eu quisesse colocar aqui qualquer descrição né que me facilitasse a minha vida na hora que eu estivesse fazendo um troubleshoot ou que alguém estivesse olhando as configurações do meu equipamento eu poderia usar esse parâmetro de remake aqui depois o que eu tenho que fazer né isso aqui é parte 1 parte 2 consiste do que? de eu entrar na minha interface e aplicar ó então eu entrei na interface fastethernet 0 barra 0 e dei o comando ip access group o número da minha CL né que eu criei lá em cima em que sentido eu quero porque de novo tá tô batendo nessa tecla porque é importante eu posso ter sentido de in e sentido de out ou seja aquilo que tá entrando no meu router é aquilo que tá saindo do meu router conforme a gente viu eu tenho dois momentos de processamento né eu tenho um processamento quando a requisição entra né quando for sentido de in se der match aqui na minha CL ele é passado pro processo de roteamento pra depois ser encaminhado pra interface de saída lá que consta no processo de roteamento e aí eu vou ter de novo né posso ter né a CL no sentido de saída e a CL no sentido de entrada e aí de novo eu posso ter uma nova verificação se eu tiver uma CL no sentido de saída tá eu posso ter essas duas verificações aí aqui um exemplo né da gente daquela CL que a gente tava criando lá atrás um exemplo de aplicação dela tá então eu tenho minha topologia aqui né a minha rede 92810 zero tá aqui e o que que eu quero eu tô permitindo né uma uma são três exemplos aqui aqui por exemplo ó eu tô permitindo só a minha rede né então foi o exemplo que nós usamos no slide anterior eu criei minha access list né número um padrão né lembrando que a CL padrão ela só verifica rede rede ou host de origem nada mais tá com a CL padrão CL padrão opa já com a CL estendida isso aqui só lembrando né tá nas aulas anteriores estendida eu posso ter uma combinação de vários fatores né posso olhar IP de origem ou de destino né search to destination posso olhar lá as portas TCP né então eu tenho posso olhar posso aplicar na minha CL valores de porta né ou de protocolos que usam essas portas então eu tenho mais opções nesse caso aqui então eu tô criando uma CL padrão porque é um né então se vocês olharem lá o meu range vai de 0 a 99 padrão e a estendida de 100 até 199 então access list 1 permite para 2008 10 0 barra de 4 ou seja tô permitindo toda essa rede aqui criei uma CL tá apliquei aonde apliquei na minha interface no sentido de saída então eu vim eu apliquei aqui ó no sentido de out tá o que que eu tenho aqui agora ó eu tirei essa CL criei outra a CL né de mesmo valor ou seja eu excluí as regras que eu tinha na CL1 criei a CL1 novamente tá só que agora eu criei uma regra de deny ó o que que eu tô fazendo access list número 1 nega um host específico ó então eu tô negando o host 9218 10 10 e olha lá ó eu usei tudo 0 na minha máscara coringa ou seja tem que dar match nos 4 octetos tem que ser exatamente o 9218 10 0 como eu criei uma regra de negar né eu preciso ter uma regra de permit conforme eu falei a gente sai no deny n então eu tô negando um host permitindo o resto da rede aqui nesse outro exemplo de novo ó a gente excluiu a CL né criou com o mesmo número eu tô negando negando um um determinado host e tô permitindo uma rede barra 24 aqui ó eu tô permitindo uma rede barra 24 aqui é uma 16 né ou seja é provavelmente eu tô pegando as duas redes as quatro redes né no caso aqui as quatro redes as duas redes né desculpa duas redes lan né é que estão dentro desse barra 16 aqui já o barra 24 ó a regra que eu criei aqui se aplica só a essa rede aqui a outra rede ó o terceiro porque tem um outro valor então não dá match aqui ó e pro final né entro na interface e aplico tá no sentido de out bom eu também posso criar a CLs pra acesso remoto lá na caixa então quando eu crio uma CL pra permitir ou negar acesso remoto né de SSH ou de telnet é um pouquinho diferente tá a criação da CL é igual ó tô criando a CL21 pra permitir uma determinada rede ó aqui eu tô adicionando uma outra entrada na mesma CL tô permitindo a rede 10 e 11 e né deny n no final lá que eu até nem precisava porque cairia no meu deny implícito só que primeira parte né criar segunda parte que é aplicar ó eu não aplico na interface né porque porque é um acesso remoto tá então eu vou aplicar dentro da minha line ó que é justamente onde eu configuro meu acesso remoto então line um VTY de 0 até 4 né e o comando também é diferente ó eu dou ó em vez de dar access list eu tô dando é access group eu tô dando access class o número da CL que foi criada e o sentido né nesse caso aqui ó eu tô dando no sentido de in ou seja requisições de entrada requisições que venham o que que eu tô dizendo com essa CL que todas as requisições que venham da rede 1.9.2.168.10 e da rede 1.9.2.168.11.0 eu vou permitir o resto tudo eu vou negar tá e aqui vejam que eu não limito por protocolo né eu não digo que é o SSH ou que é o Telnet é qualquer acesso remoto tá aplico já tenho meu acesso remoto aqui configurado bom bom as ACLs estendidas então né a gente já falou lá das possibilidades das ACLs estendidas o que que a gente tem né eu posso usar várias coisas posso usar além do endereço IP de origem né que é o que a CL padrão limita eu posso usar endereço IP de destino eu posso usar a IP origem IP destino eu posso usar protocolos específicos eu poderia tá dizendo ICMP né poderia estar dizendo DNS DHCP poderia estar usando portas ó números de portas então sei lá eu quero permitir ou negar RDP né Remote Desktop Protocol 3389 poderia usar a porta que ele acessa e também tem outros detalhes outros parâmetros que a gente também pode usar tá vou morar um pouquinho mais isso aqui numerações que a gente tem já falamos mas não é sempre bom a gente relembrar né quando for uma CL estendida então ó eu vou ter um range de 100 a 199 a gente tem um range estendido aqui ó se for necessário eu também posso utilizar tá eu posso usar quando eu estiver fazendo referência a um protocolo tanto o número da porta tá ou eu posso usar né de novo lá o que a gente chamou de mnemônico só que aqui o mnemônico é o protocolo tá então posso por exemplo TCP posso estar dizendo UDP né se eu quiser representar todos os protocolos eu vou usar o mnemônico IP quando eu fizer isso eu estou dizendo ó é qualquer protocolo de camada 13 e 4 tá quando a gente analisou lá o cabeçalho do IP a gente viu né essa questão da rede da rede de origem onde é que está essa informação de IP lá no campo de 32 bits do protocolo IP IP origem e IP destino tá outro detalhe ó eu posso usar a CL estendida nomeada então em vez de usar por exemplo lá um número CL número poderia criar uma CL chamado bloqueia alguma coisa bloqueia bloqueia sei lá DNS tá se eu quisesse bloquear em vez de usar isso aqui poderia usar o número poderia usar um nome pra identificar tem muita gente que gosta de usar o nome e fica realmente mais organizado então um exemplo aqui da nossa CL estendida o que que tem se eu fosse bloquear ou permitir alguma porta eu não preciso necessariamente usar apenas o número da porta especificamente eu posso usar aqui ó alguns operadores lógicos pra gente estender essas possibilidades então o que que acontece se eu quisesse usando o exemplo lá do DNS né permitir ou negar o DNS poderia usar o número da porta do DNS ou o mnemônico DNS tá se eu utilizar aqui o exemplo né o número da porta o que que eu tenho vou criar uma access list 114 né então uma estendida permite nesse caso aqui ó eu tô utilizando porta 23 né o que que é porta 23 porta 23 é telnet telnet usa TCP né então eu tenho que usar TCP aqui olhem que a lógica aqui eu preciso planejar né antes de eu sair criando a minha CL eu preciso botar no papel o que que eu quero permitir o que que eu quero negar onde eu vou aplicar uma série de detalhes que a gente viu anteriormente então olha só como é telnet e eu tô usando a porta tem que ser TCP tá e aí eu tô dizendo que origem qual é a rede de origem qual é a máscara coringa dessa rede de origem e qual é o destino né aqui eu poderia estar colocando também uma rede de destino e a máscara coringa da rede de destino mas a gente tá usando o mnemônico N né conforme nós vimos ele representa zero 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 255 255 255 255 ou seja qualquer rede com qualquer máscara tá e o operador lógico aqui ó e que é de equal né então ele tá dizendo ó narcs list 114 eu vou permitir protocolo TCP né origem destino exatamente porta 23 então tem que ser igual para dar um match né tem que ser igual se não der match se não for igual a 23 não vai dar match eu também posso ter outros operadores ó não igual né não igual aqui é é great 10 né maior que menor que land 10 pode ser um range aqui né que é uma faixa exclusiva por exemplo eu poderia estar bloqueando um range de protocolos ó dos 50 até os 100 então qualquer porta que estivesse dentro desse range aqui de 50 100 daria match e aí permitiria ou negaria dependendo do que eu configurei lá na minha série tá aqui ó se usou a porta como exemplo e aqui eu estou usando o miniumônico né que é a palavra-chave do protocolo então a mesma regra que eu criei lá em cima eu criei aqui embaixo elas são iguais qual é a diferença que essas essa ACL aqui ela está usando a porta do protocolo e aqui eu estou usando o miniumônico dele né telnet e ftp porta 21 e porta 23 então da mesma forma que eu coloquei lá na CL padrão né na CL estendida aqui o que a gente tem na sintaxe do comando então o comando access list aqui eu vou colocar o número né ou o nome da MSL porque a gente está usando numerada né qual a ação que eu vou tomar né negar ou permitir se der match no que eu estou configurando aqui ip ó vendo que antes eu usei tcp quando eu usei tcp é porque eu estava trabalhando com o conceito de portas né na lâmina anterior quando eu boto ip aqui eu estou dizendo que é qualquer coisa tá tá abrangendo tudo todos os protocolos de camada 13 e todos os protocolos de camada 4 é qualquer coisa qualquer protocolo ó endereço de origem né máscara do endereço de origem no caso aqui a máscara coringa né endereço de destino né e a máscara coringa do endereço de destino então né tá aqui passo a passo aquilo que a gente tá colocando nesse slide aqui se eu quisesse dar uma olhada melhor né nas possibilidades o que eu tenho de possibilidades ó eu dou lá comando né access list número da minha CL ação que eu vou tomar né aqui no exemplo ó tcp n né ou seja quando eu botei n é com qualquer origem qualquer destino igual e aí eu dou um help né um question mark ali eu consigo saber ó todas as possibilidades que essa caixa aqui me tá me oferecendo então uma série de protocolos né portas aqui ó que eu posso estar utilizando então todos esses que estão aqui são suportados portas né de protocolos lá na camada 4 aqui é só uma tabelinha né pra gente é ter uma noção ali das possibilidades que eu posso estar usando dentro da minha CL estendida e são várias né então por exemplo ó a opção que eu falei lá pra vocês de remark ó o que que ela faz ó posso botar um comentário ó posso botar qualquer um comentário aqui seguir escrevendo né coloco a palavra remark ali o comando remark boto a a minha o meu comentário e sigo fazendo a minha CL os outros a gente viu aqui né única coisa que diferencia ali do que a gente viu ó é a possibilidade de colocar a palavra established aqui foi o que eu expliquei lá na aula anterior né que é baseado lá no no tree handshake no segundo passo aqui né aqui eu mando um sim e aqui eu recebo um sim aqui nesse segundo passo eu já considero a conexão como um established então eu posso fazer exatamente isso ó tem uma requisição vinda da minha rede com destino a um servidor web por exemplo uma página quando eu abro aqui o tree handshake eu mando um sim pra ele ele manda um sim aqui pra mim quando ele mandou o sim aqui ele já alocou aqui recursos né pra me atender então ele tem lá recursos computacionais no servidor web pra me atender então aí eu já considero essa conexão como established se eu configurar aqui uma regra ó no sentido de dizendo que eu só vou permitir requisições com origem em qualquer lugar né com destino a minha rede ou a minha máquina específica eu posso usar o parâmetro de established pra dizer que somente vão entrar no meu router requisições que que são established ou seja que foram previamente solicitadas por alguém na minha rede tá essa é a finalidade aí do established e aqui né no exemplo lembrando né aquela regrinha que eu falei antes lá de onde aplicar né a CL padrão eu aplico mais perto do destino CL estendida eu aplico mais perto da origem né aquela regrinha que eu falei lá né vogal com vogal vogal com vogal com suante com suante então olhando esse exemplo aqui a minha CL CL estendida tá então eu tô lá tô aqui em R1 né então em R1 eu tô criando a minha CL minha access list 103 vai permitir né porto 80 então TCP origem 9200810 quem é o 9200810 minha rede local com a máscara coringa né 000255 qualquer destino né N se for porta 80 permite então o que que é isso aqui aqui ó eu tenho o servidor www né servidor de páginas tô dizendo o que com essa primeira entrada nessa minha CL ó nota que eu tô fazendo aqui ó quando eu dei aquele comando a caixa criou a CL 103 colocou uma entrada lá dizendo o que olha qualquer requisição com origem 9200810 0 com 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 essa máscara coringa aqui destino qualquer lugar não importa o destino se for porta 80 dá match deixa passar tá então essa primeira entrada aqui só que eu quero fazer uma outra regra uma outra entrada na minha mesma CL 103 então eu vou de novo né access list 103 permit agora eu quero dizer que é 443 né então HTTPS né nesse caso aqui eu tô permitindo HTTP e HTTPS como é 443 então é TCP né TCP origem na minha rede qualquer valor dentro da minha rede né ou seja dentro do meu espaçamento aqui de barra 24 meu espaçamento de 256 valores né destino qualquer destino então não importa né não importa onde o servidor tá hospedado até porque eu não sou obrigado a saber né onde o servidor tá hospedado porque vai ser feita uma reação de nomes lá igual a 443 tá e aí ele vai ter uma segunda entrada aqui na minha CL aí ó gente ó eu tô criando o que uma outra CL né então tô criando a CL 104 tá e tô dizendo o que olha vai permitir que sessões que estão com a flag de established né ativada e na verdade não é uma única flag né lá no cabeçalho do TCP eu tenho que tá com a flag de sim e com a flag de ar aqui ligada né a gente viu lá no cabeçalho a gente tem um dos campos são as flags e aí aqui eu ligo né então se eu tiver com a flag de sim e com a flag de ar aqui ligada isso quer dizer que é established então eu vou dizer que 192 168 10 né com origem qualquer requisição com origem ao 192 168 é 10 com essa máscara coringa aqui né ou seja um barra 24 passamento de uma máscara decimal pontuada do barra 24 tiver established ou seja se tiver recebendo essas informações aqui eu permito agora por que que eu tinha claro né tá aqui uma entrada na minha CL 104 tá ali essa entrada por que que eu criei duas CLs por que que eu não segui aplicando essas regras todas lá porque aquela história que eu falei né gente eu só posso ter uma CL por sentido né então o que que vai acontecer aqui como é uma CL estendida é mais perto da origem qual é a origem da minha comunicação a minha fast 0 barra 0 tá sendo originada aqui então olha só eu vou aplicar as mesmas CLs aqui só que eu vou aplicar ou eu posso aplicar em sentidos diferentes né nessa mesma CL eu tenho sentido de out né saindo do router e tenho sentido de in aquilo tá entrando no router tá vamos adiante aqui então né só resumindo o que que a CL tá fazendo ó a 103 tá permitindo o 84 e a 104 tá permitindo o estabelecimento né de conexões estabelecimento de comunicação brevemente estabelecida aí olha só aquilo que eu falei né aqui ele tá aqui ele tá agora a gente tá aplicando a nossa CL então olha ó eu entrei lá na minha serial ó poderia ter aplicado na fast poderia tá dependendo do contexto só que por exemplo se eu tivesse um outro link aqui ó ou se eu tivesse um link com outra caixa aqui eu já teria que repensar aplicar na fast então eu preferi aplicar aqui né na minha interface one não na minha lan então eu entro na minha interface serial 00 dou o comando ip access group 103 ó no sentido de out por quê eu só vou deixar sair só vou permitir sair requisições originadas 9200810 pra porta 80 e 443 então isso tá no sentido de out saindo no sentido de in né gente aquilo que tá vindo da rua ó então tá entrando no meu router tá entrando na minha caixa eu vou aplicar na mesma CL na mesma interface desculpa uma outra CL em outro sentido então aquela história lá que a gente falou né eu posso ter numa mesma CL numa mesma interface a CL em um único sentido né então a CL 103 eu tô aplicando no sentido de out e a CL 104 eu tô aplicando no sentido de in até porque a maneira como elas foram planejadas elas tão permitindo ou bloqueando exatamente isso aqui né o 104 a gente viu eu tô permitindo que entre no meu router um destino a minha LAN somente conexões que foram originadas aqui na minha LAN né somente requisições que algum dispositivo solicitou aqui né gente um outro exemplo então pra fecharmos essa questão aqui das ACLs ó tô criando uma CL estendida que vai negar FTP de algumas subredes tá então olha só R1 né tá aqui minha caixa tô fazendo o que vou fazer a leitura dessa CL né comando access list 101 então é uma estendida ela tá negando protocolo TCP né e aí tem muito a ver com o tipo de porta que eu tô usando né tipo de protocolo nesse caso aqui porta 21 é FTP tá o com origem o 9200811.0 ó então origem nessa LAN aqui barra 24 lá na nossa máscara coringa com destino aonde destino é essa outra LAN aqui né com a máscara barra 24 porta né igual a 21 então eu tô dizendo o que que eu vou negar qualquer requisição que tenha destino a essa rede e tenha FTP olha onde eu vou aplicar ó mais perto da origem a gente tá aplicando aqui ó seguindo lá nossa regra né a CL estendida mais perto da origem ah eu poderia aplicar aqui poderia mas aí eu tô alterando meu router porque eu ia deixar ele processar uma CL no sentido de ele ia encaminhar pra tabela de roteamento ia ser processado aí ia encaminhar pra festa 0 barra 0 ia ter uma CL no sentido de alt que ia dar match pro negar né e aí ia ser descartado ia ser dropado então eu já bloqueio aqui ó na origem certo segunda linha tá fazendo o que né tá fazendo a mesma coisa só que pra outra porta se vocês não estão lembrados FTP ele usa as duas portas porta 20 é porta 21 uma porta para estabelecimento da comunicação e outra porta para fazer o transporte dos dados gente não é difícil a CL tá só tem que prestar atenção e tem que planejar bem tá então tem lá o laboratório do IV pra vocês fazerem na próxima aula a ideia é que a gente tire dúvidas em relação a isso né no início da aula eu vou tirar dúvidas e aí a gente já vai tocar a nossa próxima parte do conteúdo tá bom nos vemos aí na semana que vem um grande abraço pra todo mundo